A gente fala agora sobre os trabalhos do Legislativo de Três Lagoas, porque ontem os vereadores de Três Lagoas aprovaram a LDO para 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentária, e agora eles encerraram a votação, a pauta, limparam a pauta e entraram em recesso. Durante sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, os vereadores de Três Lagoas realizaram a segunda discussão da LDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. O projeto havia entrado em pauta na semana passada, também durante sessão extraordinária e exclusiva. Na primeira discussão, foram apresentadas 18 emendas, sendo nove modificativas e nove aditivas. Desse total, foram aprovadas quatro emendas, as quais foram incorporadas ao projeto, as demais foram vetadas. A projeção para o valor do orçamento em 2024 considerou o valor previsto para o IPCA em 2023 que os especialistas do mercado financeiro estimam que será de 5,6% no ano. No total, o incremento no valor do orçamento deverá ser, em média, de 15,97%. Para 2024, o orçamento de Três Lagoas deve chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, fez uma avaliação do semestre e da aprovação da LDO. Um primeiro semestre muito produtivo, onde demos amparo para o executivo, como hoje nós aprovamos a LDO, a lei da diretriz orçamentária, para o ano que vem continuar os investimentos na infraestrutura, na saúde, na educação. O prefeito Anjo Guerreiro vem fazendo uma grande administração e nós hoje votamos a segunda votação da LDO, dando esse apoio para essa administração. Porque a gente anda pela cidade, a gente vê que a cidade é um canteiro de obra, que o prefeito tem uma avaliação muito boa com a nossa população três-lagoense. E é isso, o legislativo responsável, a maioria dos vereadores que quer o bem do município, aprova o orçamento, apoia essa atual administração. É claro que nós não deixamos de fazer nosso papel de fiscalizar e legislar, mas dar o amparo para o executivo que vem fazendo um excelente trabalho no nosso município. Nós aqui no gabinete, nesse primeiro semestre, atendendo a população, levando a demanda em várias áreas que a população nos procura. E esse é o trabalho do vereador, que está empenhado em pró da nossa cidade e em pró da população. Ao longo do primeiro semestre, várias foram as indicações, requerimentos e projetos analisados e aprovados pela Câmara. Como destaca o vereador? Sim, com certeza. Temos que sempre estar procurando melhorias, seja na saúde, na infraestrutura, na coleta do lixo, como nós empenhamos nos últimos dias, procurando melhorar essa coleta do lixo. Tivemos muita reclamação, assim foi feita em reunião com o gerente da Financial. E, com certeza, a população vai perceber a melhor nessa coleta do lixo. Enfim, todos os segmentos, o vereador que está aqui nessa casa, representando a população, escolhido pela população, tem que procurar melhorias, sempre procurando melhorias. Como eu disse, junto com o executivo, que faz um trabalho fantástico. Se você olhar para o passado de 3 a agosto recente e olhar para a realidade atual, a gente sabe o desenvolvimento que teve nos últimos anos, com a gestão do prefeito Anjo Guerreiro, com a gestão do governador Eduardo Hidro, do Reinaldo, do ex-governador. A gente não pode esquecer dos investimentos milionários também que eles fizeram no município. E isso é um legislativo com responsabilidade. É uma boa parte do legislativo que caminha ao lado do prefeito, procurando essas melhorias para a nossa cidade.